Música Pessoal, Japa da TV invadiu agora a comida baianíssima aqui da Cris Cantinho da Bahia Maringá, pra você que quer, já tem no iFood, hein? E nós viemos aqui pra conhecer antes de inaugurar a loja presencial, né Cris? Sim, sim. Inaugura agora dia 5 aqui na Rua Cocais, 174, a partir das 17 horas Eu já vou ter esse acarajé aqui. Aí vocês escolhem se quer quente ou frio, né? Esse agora que vai pra minha mulher, vamos fazer um friozinho? Vamos fazer um friozinho? Vamos fazer um friozinho, olha só, mas ó, explica pra gente aí o que que vai Batapá, esse caruru, aí vai tomate, vai camarão e a pimenta pra quem gosta Aí eu vou fazer aquela pergunta sempre, você quer quente ou frio? E a massinha? O que que tem o segredo da massa aí da baiana? O que que a baiana tem? Essa aí a gente não consegue, eu já perguntei umas 30 vezes, vai lá falar o que que a baiana tem O que que a baiana tem? Tem o que? Tem comida gostosa, tem sabores, tem muita delícia Porque pra você que quer comer um bom acarajé, não precisa ir lá pra Salvador, não precisa ir pra Porto Seguro É só vir pra cá, gente, é pertinho da Madacarô e Maringá E você, Cris, falou que veio pra Maringá porque sonhava em morar em Maringá e agora tá aqui, né? Tô aqui e não quero nem saber onde que é a saída Quero ficar aqui Vamos experimentar agora, ó, melhor acarajé de Maringá, melhor acarajé do Paralá do Brasil Vem pra cá Pessoal, ó, a Cris tá preparando outros aqui, mas o meu tá pronto e eu vou experimentar agora Você seja o próximo, se quiser pede já no iFood, cantinho da Bahia e Maringá Você pode também vir presencialmente, por quê? Porque agora já está aberto, hein? Você já pode vir presencialmente, tenho certeza que vai fazer O endereço tá no seu vídeo, rua Cocais 174, é isso, né? Olha só, o Japa já até decorou Vamos degustar? Melhor hora agora! E tem que ser assim, ó Com a mão chupando os dedos, porque é bom demais Vem pra cá!